Música A CPI da Alerj, que apura a atuação do ECAD, aprovou o pedido de condução coercitiva dos presidentes das sete associações de música que administram o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais e da Superintendente da Instituição, Isabel Amorim. Artistas do setor musical reclamam da falta de transparência no pagamento dos direitos autorais geridos pela instituição. A CPI havia convocado a presença de um representante do ECAD, mas nenhum integrante da instituição compareceu. Quem veio para a reunião da CPI foi o advogado do ECAD, Marcelo Quintanilha Salomão, que não soube responder todas as perguntas dos deputados. A necessidade de associação à instituição para receber direito autoral, as formas de cobrança, tanto de produções presenciais como digitais, e o que acontece com o dinheiro arrecadado de obras de artistas que já faleceram, foram alguns dos questionamentos dos parlamentares. Dizem que tem uma tabela, mas não é assim, dizem que associados e não associados podem receber direito autoral, mas não é bem assim. E também a forma de distribuição desses direitos autorais, qual o percentual negociado? Uma entidade de direito privado, ela não tem poder coercitivo sobre os artistas, sobre os compositores, para determinar o quanto esse cara vai receber. Cada artista ou compositor pode ter uma defesa maior, melhor, uma relevância maior ou menor, e exigir uma cobrança do direito autoral com percentual maior. Como essas negociações são feitas? Simplesmente o ECAD repassa essa responsabilidade às associações. Isso é muito ruim, porque as associações, na verdade, estão atuando como não deveriam, sob delegação do próprio ECAD, impondo contratos draconianos a esses artistas. É muito simples entender o que está acontecendo aqui. Além da falta de transparência dos valores cobrados e repassados, a reclamação dos artistas se estende à dificuldade de comunicação com o ECAD. Não há transparência, não há uma obediência ao princípio da publicidade, ao princípio da legalidade. O Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais hoje é uma caixa preta, não se apresentam informações alguma para os principais interessados, que são os compositores. Então, hoje, para um autor se dirigir ao ECAD, ele encontra inúmeras dificuldades. Ele é obrigado a acessar um sistema pelo WhatsApp, um sistema pela internet que não funciona e só apresenta as informações a qual o ECAD impõe, não aquelas informações necessárias, cabíveis, pertinentes ao compositor. Os parlamentares também fizeram questionamentos aos representantes da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio, que estiveram na reunião da CPI, sobre a fiscalização e cobrança de impostos sobre os direitos autorais. A gente viu claramente aqui que tem uma hipótese de cobrança, tanto do ICMS quanto do ISS, em alguns casos, dependendo da natureza da arrecadação do direito autoral, se em show, se em streaming, se pela TV ou por meio físico, por causa de um quadro, de um CD, e que não foi vislumbrada até o momento pelas próprias secretarias. Porque a gente pode estar sob a hipótese também de sonegação fiscal. A comissão parlamentar de inquérito tem uma nova reunião marcada para receber os presidentes das sete associações de música que administram o ECAD e a superintendente da instituição, Isabel Amorim, que tiveram pedido de condução coercitiva aprovado pela CPI. É necessário que haja alguém com poder decisório, alguém que de fato conheça o sistema que foi montado por eles próprios e que há tanto tempo é uma dúvida, tanto ao usuário do direito autoral, a casa de show, TV, rádio, como também para os artistas. Nosso próximo passo é de fato ter a presença desses principais representantes para a gente conseguir começar a clarear todas as questões e colocar em pauta aquilo que é de fato a defesa dos direitos dos compositores, dos autores e todos envolvidos nesses processos. Legenda Adriana Zanotto